Música Ai gente, isso também se dijuta É um saco cheio de folha, gente Nem vou abrir Vamos ver Uma mala, gente Só a mala e o Tem dois vidros, ó, pra mesa Dois vidrinhos, duas Dois vidros O tapete é muito pesado Ai gente Deixa eu ver o que é isso aqui É, caixa, gente Parece que Por aqui hoje Não tem nada Alguma coisa Ia ter que aparecer, né gente Porque vim aqui Dirigi 15 minutos Pra não ver nada Lago Olha só Olha só Esse tapete aqui pra cá Não vou levar pro meu Tá tão ruim O meu tá velho Vou levar Vou levar Olha esse tapete azul Aqui, ó Gente, eu não vou levar o tapete Pequeno ele Bonito, né Pra quarto de criança E aqui Olha a Irlanda Ó Já achei coisa aqui, gente Olha aqui Um trenó Olha que bonitinho Gente, pra decorar no Natal Trenózinho Ai, que gracinha E aqui tem duas almofadas também Acho que choveu Tá um pouco úmida Será que eu levo? Deixa eu ver se dá pra tirar essa capa Essa capa não sai Olha o trenózinho, gente Que gracinha Vem preparada, gente Coloquei até um negócio aqui atrás Pra não sujar o carro Que eu limpei ele Olha aí Vocês não vão acreditar nisso, não Olha essas poltronas aqui Cristo dos céus Que linda Olha que bonita, gente Ai, gente, olha Choveu Acho que botaram ontem à noite Tá toda úmida Olha que bonita, gente Mas olha só Olha a cachorrada que tem Cheio de pelo Tudo molhado de cachorro Olha só Olha Nossa, gente Olha isso de pelo de cachorro Credo Que nojo É só limpar, né Mas tá linda Ai, gente Como que a pessoa tem cachorro E deixa as coisas assim Botuar de pelo Ó Eu amo cachorrinho Eu amo Mas olha Muito pelo Olha Parece que eu tava abandonada Eu acho isso aqui na garagem Alguma coisa Mas que linda é, gente Muito linda, ó Gente, olha o que que eu achei O negócio de fazer chope, gente Parece Que é um negócio de café Que é um Ou não Parece que é de chope Isso aqui Não, mas botaram Num negócio de café Ó Ui Olha, gente Olha isso aqui Olha Ó Eu acho que você coloca aqui dentro A cerveja Olha Vou levar Olha isso Da Heineken Olha Ó Não sei como Lá disso não Em casa eu vejo, ó Que vai funcionar Olha Pensou? As partes dela aqui, ó Olha aqui Gente Gente, que eu achei aqui Tapete de Natal Pra colocar no banheiro Ou na cozinha Não sei Vou levar, ó Um Tem outro aqui Dois Um joguinho Um joguinho Um joguinho de tapete Ó Três Vou levar isso aqui Olha esse saco aqui De coisa de Natal Vou levar Vou pegar o saco, gente Aí eu vejo depois Gente, tem um saco aqui de coisa Mas deixa eu ver o que que é Olha isso Olha isso Vestido Toalha, gente Toalha de mesa De Natal Vou levar Vou deixar tudo aqui dentro Vou acreditar Aqui, ó Pegando essas coisas Tem coisa aqui nessa sacola, ó Decoração de Natal Eu não vou pegar a sacola toda, não Porque Nossa, gente Tem muita coisa aqui dentro É melhor pegar tudo, né Depois eu vejo E a sacola Olha o que eu achei aqui, gente Eu nem abri a caixa Olha aqui Olha essa caixa aqui Tem uma panela de fazer comida Que faz comida É... Bem também Olha Olha Vou levar Olha o machado Vai também Vai o machado Vai os tapetes Ai, que foco Ai, que foco O que é isso? Olha que cont-, Olha a caixa Olha a caixa forma gente o pessoal compra até forma vermelha pra fazer no natal bolo essas coisas olha isso daqui que bonitinho olha 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 isso daqui de fundo removível olha isso aqui tem mais aqui duas umas duas um fone velho ali pegar as forma essas forma aqui é boa gente olha linda essa árvore de natal cor de rosa olha gente é um pinheiro natural olha só que eles pintaram tá vendo que bonito olha gente casinha de boneca olha que gracinha olha gente casinha pra montar nossa isso deve dar um trabalho pra montar olha aqui a bonequinha sortinha luva olha a parte da casinha olha a roupa de cama olha a roupa de cama olha a roupa de charter olha a roupa de trano fica lindo yeah bebedeese tá lindo olha a roupa de Guardiola olha a roupa de organized gente aqui tem uma sacola olha os negócios dentro parece uma coxa isso aqui parece uma coxa nossa gente tá tudo molhado olha choveu ontem à noite por isso tem um lençol mas tá muito sujo tá feio olha esse tênis da puma acho que dá no meu pé olha aqui olha aqui um globo olha que bonito gente ó tem um cesto um negócio de cabide esse cesto aqui ó olha que bonito que lindo desse cesto vou levar olha aqui achei esses stepzinhos aqui ó é bom pra colocar pra dele pra ela subir pra ela prender olha que gracinha tem um branco tem esse stepzinho não sei não sei Gente, a mulher é tão boazinha Me viu abrindo a sacola Aqui, de uma casa aqui Aí ela falou que tinha umas coisas pra doar Ela me deu uma caixa de coisa Uma caixinha assim, cheia de coisa, sabe? Tem gente que é legal, entendeu? Tem gente que é legal Todo lugar tem gente Bom e tem gente Que não é legal, né? Todo lugar O carro já tá cheio, gente, ó O carro já tá entupido Cheio de coisa Olha Que joguinho Que joguinho, ó Que joguinho é esse, gente? Que deletinho Tudo que ela achei Eu vou mostrar aqui pra vocês Porque fica melhor Do que eu levar tudo lá pra minha casa Mostrar aqui, às vezes, fica melhor, gente Porque depois O que eu não for ficar Eu vou deixar tudo na doação ali Então eu quero mostrar pra vocês Aqui, ó Gente, eu vou Vou abrir aqui Eu vou abrir a sacola, gente Pra vocês verem Olha isso aqui Isso aqui eu vou dar pro meu ex-marido Ó Machado Aqui é a panela elétrica Panela elétrica não, gente Essa panela aqui É bem famosa Aqui nos Estados Unidos Toda casa americana tem, gente, ó É uma coque pote Ela Vai cozinhando devagarzinho Olha só que panelão Ela cozinha devagarzinho O pessoal gosta de colocar comida aqui Fazer Aí você coloca aqui o tempo E de noite É Já fica pronto, sabe? Coloca de manhã E a noite já tá pronto Então Essa daqui Foi a panela que a gente encontrou, gente Olha isso Que bonita E essa daqui, gente Eu tô curiosa pra ver o que que tem Dentro dessa sacola Eu tô curiosa pra ver o que tem Dentro dessa sacola aqui Pra mostrar pra vocês O que tem aqui dentro É isso Ixi, vai fechar tudo o carro Deixa eu pegar uma Uma coisa How you doing? Good Deixa eu mostrar aqui primeiro Aquela mulher Que eu falei que Me deu uma caixa Ela me deu Isso daqui, ó É joguinhos, ó Negócio de gincana, ó Pra brincar Aqui tem o que? Ah, tem umas flores, ó Pra pular na parede Ó, tem negócio de natal Olha isso Bonitinho Ó Negocinho de natal Aqui, ó Ela falou que esse termostato aqui, ó Tá novo É negócio de colocar pra Ar-condicionado Ela falou que tá novo Só tá na caixa errada Olha aqui Termostato Aqui tem duas boinazinhas, ó Nossa, olha aqui O frio Tem umas capinhas aqui De celular Ó As capinhas aqui Eu vou deixar outras coisas ali embaixo Pra o pessoal pegar Aqui tem um jogo, ó De dominó, gente Olha que legal Ah, faleiro Olha que bonitinho Que faleirozinho Eu vou levar Tem uma carteirinha também, ó Vou colocar cartão Ó Nossa, daqui é o que? Ah, gente É uma saia Olha, uma saia Pra colocar Embaixo da árvore de natal Aqui tem o que? Ah, gente Aqui é um negócio De colocar No congelador Você pode usar quente Ou frio Sabe aquelas coisas de Pra dor? Pode colocar no micro-ondas É calor ou frio Sabe? Pra dor de cabeça Essas coisas Vou levar O joguinho também Eu vou deixar Tem outro aqui, ó Olha, tem outro Legal Aqui Olha só, gente Parece que tá novo Essa sacola aqui Se eu abrir Nossa, vai sujar Todo meu carro De negócio branco Olha, uma bolsinha Olha, gente Uma bolsinha de na feira Eu vou levar A panela, gente Eu vou doar também A panela, gente Porque eu não vou usar Eu não gosto De usar essas panelas Aqui tem luzinhas, ó Tem boizinhas Tem bolas Olha Tem decoração Ó, faz decoraçãozinha Eu vou guardar Olha que gracinha Olha que gracinha Tudo lâmpada Nossa, gente Tem lâmpada Ixi, gente Se eu abrir isso aqui Tá cheio de negócio De neve Aquelas neve falsas Eu quero Decoração e tudo Olha Jogando aqui Ó Tudo aqui, gente Olha isso Pra acender Olha Tá acendendo Depois eu tenho Que aspirar Tudinho Dá pra mexer Tá muito sujo Tá cheio de troca Sim Vocês já viram Isso aqui É demais, né Isso aqui Eu vou ter que levar Lá pra cima Isso aqui Eu quero colocar Gente Aqui, ó Será que o chopp Vai aqui, gente Não tem sujo Aqui Aparecendo, gente Aparecendo o que o chopp vai aqui dentro Eu não nem sei como que abre isso Vou ter que levar lá pra cima Gente, olha o cesto O cesto eu vou levar, gente Olha O cesto tá bom Isso daqui, ó Flamingozinho Olha que gracinha Flamingo Isso daqui é saboneteira, ó Também eu vou colocar ali pra doar E a camiseta Eu achei uma camiseta vermelha, ó O tênis, gente O tênis também eu vou colocar pra doar ali Vou colocar na caixa Isso daqui é pra colocar papel toalha, gente Papel tissu Tissu É, como fala? É, papel de limpar o nariz Essas coisas aqui A pessoa gosta muito disso É, aí bota aqui, ó Aí você tira, tá vendo que gracinha? Ó Essa coxa Essa coxa aqui também, gente Olha aqui Tá um pouco rasgada aqui, ó Mas dá Dá pra usar, tá vendo, gente? Olha que bonito Aqui também, gente, ó Agora que tá frio Vou levar ali Também vou deixar Para o pessoal que precisa Olha que bonitinho Isso daqui Isso daqui eu vou pegar pra mim Claro, né? Aqui eu posso colocar Alguma coisa, ó Que tá faltando Que gracinha Pra colocar na parede Deixa eu deixar de mostrar Olha aqui, ó Vou lavar pra Adele Pra ela sentar, ó Agora que ela tá começando A aprender a andar, né? Que gracinha Tchau pra doação, gente Olha que bonito O globo Ó Decoração Isso daqui, ó É fronha, gente Olha Fronha boazinha, ó De criança De quarto de criança Lençol, ó De elástico Toma de solteiro Também tá bom Cheirando até Amaciano Tem duas mantas, gente Ó Mas elas são bem velinhas, gente Ó Tão bem velinhas Essas mantas Mas dá pra usar Tão velinhas Também eu vou colocar Ali pra doar Tem duas, ó Duas mantinhas Também Eu vou colocar ali Claro, né, gente Que eu vou pegar Olha aqui Isso aqui vai no forno E as Assadeirazinha, ó Três assadeiras Boa Elas grossas Eu vou levar Olha aqui Eu vou lavar, ó Os trapete pra usar no Natal Olha isso daqui Olha isso aqui também, ó Curtindo a de Natal Tinha um vestido com negócio e tudo Com etiqueta É que a mulher ganhou e não gostou Ó aqui Olha aí Acho que a mulher ganhou e falou Ai, não gostei não Vou jogar fora Olha que lindo Vai dar em mim Olha Tamanho Olha, tamanho L Meu tamanho, gente Ó Eu não gosto da manga, ó Olha Olha os trapete Olha esse brinquedo aqui Brinquedo não, gente Isso aqui é decoração de Natal, ó Olha que bonito Olha isso aqui Que eu achei dentro da Do garbage lá Do Da lixeira, ó É que eu não gosto, gente De abrir a lixeira mesmo, sabe Eu gosto de pegar o que tá do lado Abrir a lixeira mesmo Eu não gosto Mas olha aqui Que tava dentro Que bonito Eu gosto de passarinho, gente Eu tenho passarinho lá em casa, sim De Tenho dois Não, tenho três passarinhos de Assim Ó O que que eu achei, gente Vou levar também pra testar lá Na casa do meu ex-marido Olha isso Curadeira Vou deixar até aqui no carro Que eu vou levar pra lá Que eu vou buscar a Adele E achei essa máquina aqui também, gente Ó Como que é o nome dessa máquina, gente? Curtamadeira? Isso tá funcionando, olha Com certeza tá funcionando Eu vou levar Olha só Vai na Romidinha Pra comprar, pra ver Olha aqui, que bonitinho Algumas coisinhas assim Ó Isso aqui eu vou guardar E olha que bonito também Isso daqui Olha que bonito Essa taça Vou botar chope aqui dentro Quando fazer o negócio de chope Vou colocar aqui, ó Vou mostrar pra vocês Tomar uma geladinha aqui Foi isso, gente Aqui tem uma carteira também Que eu já abri Não achei nem um centavo Mas vai que encontra um dia, né, gente? Eu abri essa carteira assim, ó Encontra muita carteira Olha que gracinha Ela é de tecido, ó Deixa eu ver Ver a barra da noite Um negócio de chope, tá? Vou levar lá pra casa do meu marido Vou colocar cerveja Vou levar lá pra casa do meu ex-marido Pra lá a gente testar Pra ver se tá funcionando O negócio de fazer chope Então, gente Muito obrigada por vocês estarem aqui O nosso canal tá crescendo Porque você tá me ajudando E se vemos no próximo vídeo Tchau